Salve galera do Clássico, eu te dará com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera saiu aí a atualização 19 galera beleza aqui tem o passe aqui as novidades e tudo mais que eu vou trazer para vocês agora galera então já tô com a minha roupa aqui a deformizada da temporada anterior e uma notícia triste aqui para vocês né galera essa roupa aqui que eu falei e informei para vocês é barata né tem que tá barata R$2,49 né ó mas poderia ter vindo aqui deixa eu ver ó ó ó ó ó olha isso aqui galera acrescentando para vocês bug do passe está funcionando agora não sei se eu gravo um vídeo atualizado mostrando como é que faz o bug aqui já tem vídeo tá entra aí nos grupos aí e pede o link que eu vou mandar ou algum dos ATMs vai mandar tá o bug do passe é que eles envolvem as moedas e rações beleza então caraca é pior que esse aqui veio muito louco para fazer esse bug hein velho é que eu tava falando galera é aquela roupa nossa moeda olha 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 aí meu Deus do céu que bug maroto obrigado a roupa poderia ter vindo ciel meu ou beijo ou por aqui olha eu poderia ter vindo aqui olha na caixa do infinito mas tá bom tá bom o e aquela eu vou reclama não galera porque eu para falar a verdade eu pensei que� nem havia um passe é nesse evento aqui tá com que assim pode comprar esse passe que tem umas caixas de interessantes rações, ó, bug aqui não dá, opa aqui caixa do infinito, né deixa eu ver, mano, essas coisas aqui, tira isso daqui mano, nossa, peças originais muito bom, tá, ração junto, não pode ser junto não é, mochila tática tá, galera, pra quem tá precisando aí, ó no grátis, tá, no grátis no grátis, deixa eu ver onde mais tem mochila tática aqui, ó, opa raciosei a bug, eu acho que era só ali que tinha mochila tática mesmo, né e a nova roupa que não dá pra gente ver eu vou comprar o passe aqui, tá toda a minha conta principal vou comprar o de nove conto, velho vou comprar o de nove conto aqui aqui, a diferença do passe esse daqui, você vai ter acesso a recompensas normais tá, você vai ter acesso, vai ter que upar fazer as missões aqui, tá essas são as melhores recompensas, pra você poder tá, eu tinha até esquecido isso aqui, ó terça-feira, aqui o calendário tá, aqui as coisas que dá pra ganhar o espírito maligno Nian, voltou, realize rituais no jardim oculto para Banilo, tá tem uma moto aqui que não dá pra gente ver tá, tem coisas aqui, a gente ainda não sabe como, a gente vai descobrir agora como é que faz essas missões aqui e, mas tudo que eu tô vendo, 3 de fevereiro é, então tem algumas aqui que a gente não vai conseguir fazer deixa eu comprar o passe aqui rapidinho pra gente poder ver as novidades que tem nele tá, então conseguimos aí galera, eita qual que é a roupa, mano mostra a roupa, é a roupinha feia, viu, mano vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá peguei tudo tá, conseguimos aqui 30 rações aí tem que tomar cuidado aqui, pra deixa eu ver onde que dá pra gente fazer o bug aqui, o primeiro bug lá no level 14, tá então, pra você é extremamente importante galera, você ver esse vídeo e compartilhar porque, ó, o bug tá, se você se você não sabe como é que faz ou se você sabe, né que você acompanha o canal com certeza você já sabe como faz esse bug porque ele tá, ó, ó ele tá secreto, galera porque a temporada eu não divulgo esse bug tá, tem 6, 7 temporadas eu coloco o bug secreto e mando o link aqui então o primeiro bug vai começar aqui, ó tá, no level 14 então se você já comprou 10 levels aí fica esperto beleza, vamos ver aqui agora a roupa é, é aqui que a gente troca ela, né deixa eu ver a skin no caso é, cadê essa daqui, ó vou colocar a skin do hahaha, galera a skinzinha bacana aqui, ó só que ó, bem bacana mesmo gostei, só que pra poder tá deixa eu tirar tudo aqui pra poder ver só a skin sem a mochila tá, galera pra eu tirar um print deixa eu colocar as coisas aqui no baldo da bagunça deixa eu tirar a mochila aqui beleza então essa é a skin tá, ó aqui a traseira aqui o hahaha, tudo certinho aí ficou bem bacana, né, galera só que é o short agora que eu fiz a tocada, né, galera a primeira skin assim que vem um que vem tipo um shortinho, né lá no no personagem masculino que tá na minha conta principal deve que ficou bem diferente, né deixa eu ver aqui vou colocar essa roupa aqui que eu vou com essa roupa caso precise, tá, galera vamos lá ver lá as novidades agora galera, se tá chegando no canal através deste vídeo aqui já se inscreva seja muito bem-vindo marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade galera, é isso mesmo, mano os bugzeiras marotos aí pra você não ficar de fora deles, tá vamos lá e uma outra informação, tá, galera ó, o evento é esse daqui, tá já tinha aparecido algumas coisas aqui uma outra informação que eu tenho pra passar pra vocês aí já pode atualizar sem nenhum problema, tá teve uma galera que tava perdeu as coisas aí, mano foi que nem eu avisei na live ontem, galera quando sair a atualização não atualize espera um pouquinho aí ver os relatos porque provavelmente pode acontecer alguma coisa algum bug pode ser removido porém não tá tudo ok então agora pode estar atualizando tranquilo vamos lá perfeito chegamos aqui no jardim oculto tem um monte de gente ali, ó é, só que essa roupa aqui eu vou tirar ela, cara era só pra mostrar mesmo, né, mano mas só que eu vou acabar tirando ela porque eu tô com... com a skin agora, né eita, nós saudações, guerreiro espero que a refeição tenha sido boa temos uma grande batalha pela frente Lian, o espírito maligno voltou tenho certeza disso estava esperando este momento meus guerreiros estão prontos para repelí-lo ouviu isso? não estamos sozinhos Lian deve estar por perto eita nós olha lá Lian chegou, moleque olha lá eita pá eita pá ah, moleque eita, já destruiu eita nós os guerreiros ali, ó ele saiu correndo ele saiu correndo, moleque bicho é brabo, hein cadê os que estavam no chão já sumiu? tá, tá então eles estão posicionados aqui aqui, mexendo não tem nada aqui não aqui é a Rompita aqui é a Mulan beleza aqui é pra comprar, né é pra comprar, né eu queria essa skin que ela tá, ó essa skin dela é bacana que ela dá será que a gente vai conseguir ganhar ela? será que vem ela aí a gente não tá sabendo? vamos lá é... preciso procurar pelo Lian você também precisa se preparar a batalha será gloriosa então vamos lá beleza tá, o que? tá, beleza deixe um artefato antigo aqui ele foi forjado para um único propósito matar Lian tá, beleza beleza você vai falar mais alguma coisa? olha só isso mesmo oh my god soldados precisamos encontrar Lian a todo custo sigam meus bons oh my god então eles foram embora, cara aqui as árvores não dá pra gente cortar o que que temos aqui? ah aqui a gente tem que colocar as coisas, ó faça uma oferenda de comida para Lian para enfrentar espíritos poderosos aqui tá pra vender, tá, galera ah, ó tem as frutas carameladas beleza dá uma certa pontuação ali agora nem só conseguiu VIP, né de novo coisa boa que eu comprei o passo só assim pra eu ter VIP, tá, galera e tem aqui as promoções, tá hum promoção de moedinha eu vou comprar essa promoção de moedas opa opa vamos ver o que mais tem por aqui ó, o cavalinho pocotó e o cavalinho pocotó 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 o cavalinho pocotó aqui não dá pra gente mexer tudo pronto para trabalhar concluo as minhas tarefas de hoje você terá recompensas generosas, tá eu espero que a tarefa dele seja colocar essas coisas aqui, ó meu nome é Mulan ajudarei você a se preparar sou eu gongo para competir tá ó, então aqui a gente também consegue é, vamos fazer essas missões aqui colocar aqui beleza e aqui a fogueira, tá sendo que o negócio é o seguinte, tá galera é eu não apertei nada aqui deixa eu ver ah aceita a tarefa ó arroz gostoso tá alimentar peiras e peixes é um prazer eles não nadam até vocês jogarem sementes zumbis terracota no bosque de pinheiros vamos colocar essa daqui é mas trabalharam no campo dureza, cultive suas coletas ganhe uma opa vou colocar aqui ir para o mapa cultive arroz nos campos do jardim oculto alimente os peixes tá então aquele ali ainda bem que a gente não fez vamos alimentar os peixes aqui cadê vocês peixinhos blum 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 ah precisa de semente vamos voltar lá pegar semente tá deixa eu colocar essas opa colocar essas coisas aqui aqui eu acredito que não tem nada para a gente poder estar fazendo agora, tá projetos a gente precisa achar esse milho aqui vou mostrar para vocês é milho milho o que rapaz é arroz moleque haha tá então é isso tá galera vamos lá para o olha o cachorro tem um cachorrinho aqui também ó o rex beleza rex o que mais temos aqui não dá para a gente mexer então vamos lá para o mapa lá fora concluir as missões aí depois a gente vem e faz a missão da mulan aqui tá galera vamos lá então construções ocultas agora estão totalmente visíveis ao luar tá então vamos lá apareceu um novo evento abadia silenciosa vamos lá então neste evento aqui é cultiver arroz a gente vai caçar esses arroz agora tá provavelmente vai secar colher no matinho tá a gente vai colher aqui do lado já está do lado mesmo né vamos ver o que tem aqui eita o barulho do local há algo que você faça bem hum você vai mesmo desistir antes mesmo da batalha começar o que que é isso cara deixa eu colocar essa arma aqui tá é então a gente tem que ó caraca que local bacana esse daqui hein gostei tem alguns indivíduos são zumbis tá vamos no modo economization tá vamos no modo economization ó já veio um aqui para cima da gente zumbi de terra bota eita ele não dropou nada peraí vamos ali que ali parece ser um zumbi especial zumbi chado zumbi chado ó bonitinho tá com a toquinha receba zumbi chadinho 12 pontos ah assim que a gente ganha pontos do passe aqui ó vamos ver como é que tá é ah então é assim que a gente ganha é tão simples nível 1 vamos ver se ó tá com 16 vamos ver se é isso mesmo vamos lá caraca sinistro 4 pontos é isso mesmo galera é assim que a gente ganha a pontuação subterterra cota receba aí ó beleza não dá pra gente eita pega que que ele que o 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 Que da hora, cara. Olha, que legal, mano. Caixa de fogos. Caraca, que legal, véi. Que legal, que legal, que legal. Olha isso, mano. Gostei, gostei. Tem uma caixa aqui. Aê, garoto. Conseguimos aqui, ó. Sementes de arroz. Caraca, que legal, mano. Gostei disso aqui, hein, galera. Bem bacaninha, simplesinho, mas interessante. Gostei, gostei. Vamos sair daqui agora. Vamos descer a escadinha. Bacana, bacana, mano. Uma coisa diferente aí. Tem outro baú aqui meio que... Ah, tá na parte de cima. Foi onde a gente pegou. Mas a gente consegue pegar na parte de baixo também, tá? Vamos voltar aqui agora. Caraca, gostei desse evento aqui. Mate os zumbis da Abadia Silenciosa. Deixa eu ver aqui. Será que vai ser algum zumbi daqui também, ó? Ih, rapaz. É, né? Que vai sair. Deixa eu subir aqui, ó. Como é que sobe? Como é que sobe? Sobe, 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 sobe. Cadê, cadê, cadê? Beleza. Agora eu não sei se a gente tem que acionar os fogos ali de artifício pra eles sumirem. Acho que não, né? Vamos pra outro local aqui. Caraca, que legal. Que da hora, mano. Esse mapinho aqui. Pronto. Agora vamos pra esse lado aqui, ó. Ah, tá fechado. Tá, galera. Então a gente provavelmente precisa passar por cima dos... É, aqui não vai dar pra gente ir. A gente vai ter que subir. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê? Tem a escadinha aqui, mas a gente não consegue subir por ela. Vamos subir, galera. Por onde a gente tava lá, né? Vamos continuar por ali, então. Era pra gente ter ido por cima. Beleza? Vamos subir aqui. Então o caminho é esse mesmo, tá? A gente vai ter que vir por cima. De qualquer forma, a gente teria que vir por aqui, né? Deixa eu ver. Vamos seguir adiante. Beleza. Aê! Conseguimos passar. Só que aqui tá quebrado, cara. Não dá pra passar aqui, não. Ué. Não entendi, não, ué. Acho que a gente tem que consertar alguma coisa aqui. Vamos ver o que é pra consertar. É, aqui não dá pra passar, não. Não dá pra passar aqui, não. Deixa eu ver ali o que que dá pra consertar aqui, tá, galera? Vamos voltar. Peraí que agora eu fiquei preso nesse evento de doido aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Achei, 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 achei. Beleza. Ô, Dark, me ajuda aí. Tá, tem um item aqui. Você vai me... Ai, carambola. Não é... Rapaz, mano. O negócio foi tapeado. Vamos voltar aqui, tá, galera? Vamos cortar aqui. Beleza. Agora eu não vou apertar ali, não. É, mano. Ali é pra gente voltar, tá? É... Aqui tá outro setor pra gente descer. Pancada! Quatro pontos. Legal, legal. Legal. Gostei. Agora vamos nesse daqui, ó. A gente precisa fazer a eliminação de mais... Mais um só. Caixa de fogos de artifício. Vamos ver. Toma. Cá, moleque! Gostei dessa barulheira toda aqui, hein? Lance fogos de artifício. A gente precisa fazer isso também. Então já concluímos uma missão aqui, tá? Vamos pra essa outra aqui, ó. Pá! Receba, moleque! Vamos subir a escadinha. Eita, nós. Tem outra escada aqui. Daqui a pouco a gente vai pra ela. Tá, tem isso aqui, ó. Toma. Vamos explodir os fogos de artifício. Beleza. Aqui, agora eu acho que dá pra gente descer, tá? Mas daqui a pouco a gente desce. Vamos continuar por aqui, ó. A gente vai ter que descer. Tem uma portinha aqui. Aqui eu acho que não vai ter nada pra gente fazer. Mas vamos descer mesmo assim. Tá? Aqui não tem nada, tá, galera? Não dá pra gente fazer nada aqui. Não dá pra sair aqui. Beleza. Vamos subir. E vamos descer nesta parte aqui, ó. Beleza. Saiu mais um zumbido aqui. Toma. Eu acho que por enquanto é isso, tá, galera? Aqui a gente não consegue fazer mais nada. Agora vamos ver que tem uma recompensa ali final, né? Vamos descer nessa partezinha aqui, ó. Caraca, o mapa é mó labirinto. Mó labirinto aqui, velho. Aí, perfeito. Perfeito. O único problema, galera, é que não tá abrindo aquela portinha ali. Agora eu não sei se aquele... Derruba árvores mortas na abadia. Ah, precisa derrubar essas... Precisa da machadinha, galera. Precisa de uma machadinha. O que é que eu vou fazer, galera? É... Eu não tenho aqui nas mensagens. Vamos sair. Depois a gente volta aqui, tá? Pra gente derrubar aqui, ó. Essas árvores, tá? Eu vou aproveitar. Vou lá na... No... Na Padreides ali. Pra gente ver se a gente consegue mais algumas sementes ali. A gente volta. Aproveita, pega a machadinha e volta aqui, tá? Ó, então tem um tempo pra gente tá voltando nesse mapa aqui. Uma coisa que eu quero ver... Ração, galera. Dá pra gente poder tá utilizando a ração. Daqui a pouco eu vou utilizar... Deixa eu só ver o que eu encontro aqui. Se a gente encontra essa semente de arroz, né? Se... Pra gente poder tá plantando lá também, beleza? Vamos ver o que a gente encontra aqui nesse local. Beleza, galera. Então eu cheguei aqui, peguei algumas coisas. E os zumbis normais também, eles dão pontos, tá, galera? Então provavelmente eu vou gravar um vídeo mostrando a pontuação de cada um. Já fiz uma machadinha. Vem aqui. Então eles dão pontos também, tá? Em vários locais aí, ó. Perfeito. 4 pontos, dropou. Esse aqui eu acho que dropa 6. Eu matei uns 2 aqui quando eu entrei no mapa. 6 pontos, tá? Então aqui a gente vai subir nessa pontuação fazendo a eliminação de zumbis. Pode ver que a gente já tá com 82 pontos. A gente tá quase pegando aí o level. Então pra subir o passe agora é só matar zumbi, tá, galera? Vamos ver nas entregas também. Vamos aproveitar que a gente tá aqui. Vamos lá nas entregas. Ver se mudou alguma coisa lá. Acredito que não, mas vamos ver. Então, galera, fui lá no porto. Aproveitei aqui, coletei algumas coisas. Também tem as missões diárias ali, ó, tá? Então, eu não encontrei nenhuma dessas sementes de arroz, tá? Às vezes você encontra algo bastante interessante dentro das sementes. Como, por exemplo, ó lá, ó. Então, eu farmei aqui um pack de semente e não encontrei, tá, galera? Eu vou caçar aqui pra ver se tem o local especial onde aparecem essas sementes aí, tá? Porque aqui, farmei na floresta ali de nível 3, pegando as sementes e ela não apareceu nenhuma, tá? Não sei se ainda vai aparecer. Não sei o que vai acontecer não. Agora, vamos quebrar essas árvores aqui, ó. Cadê? Já tem uma aqui, tá, galera? Essa parte aqui, pra falar a verdade, eu vou fazer rapidinho. Eu vou cortar aqui. Vou fazer um corte e tal. Então, você tem que destruir essas árvores aqui, tá ok? Tem mais uma aqui, ó. Você vai precisar, tá? Deixa eu ver. Ó, duas. Tá? Então, eu vou lá cortar as outras que estão lá pra frente. Aqui já tem mais uma, tá, galera? 13 e a última está aqui, tá? A gente cumpriu já essa missão. Agora, vamos voltar lá no evento pra ver se vai aparecer alguma coisa, tá? Eu derrubo a árvores mortes na abadia. E aqui, a gente vai cumprindo a missão. Eu tô no level 106, tá, galera? Muito bom. Fale com a May. Fale com o May. Vamos falar com ele aqui, ó. Voltar, sobe. E aqui ele te desce, né? Tá. Que surpresa ver você aqui. Ah, sério? É, recompensa recebida, tá, galera? Deixa eu ver esse aqui se apareceu alguma coisa. Ó, então recebemos uma coisa. Caixa com compartimento secreto, tá? Vamos abrir essa caixa aqui. Tá, né? Vambora. E vamos voltar aqui para o evento. Pra lembrar que tem coisas aqui pra gente poder tá fazendo e tal. Mas isso aqui é missões diárias. Eu acho que eu vou gravar um vídeo, né? Vou gravar um vídeo fazendo essas missões aqui. Vamos usar a ração. Beleza, galera? Ó, vou usar a ração aqui uma única vez. Pra mostrar pra vocês. Que eu vou gravar outro vídeo separado mostrando os itens que vem, tá? Então, olha aí. Conseguimos essa cumbuca aqui de arroz. Opa, desmarca não. Quero tudo. Não, pra falar a verdade eu não quero assim. Ah, vai, vai, vai. Esse veio, aceita. Então vai lá. Vamos pegar essas coisas aqui das mensagens também que a gente acabou de ganhar. Tá, galera? Ó, receba. Beleza. Tem caixas ali também que a gente conseguiu. O que mais tem aqui pra nós? Que cansa. Mano, eu nunca vi essas coisas. Acredita? Cumbuca de arroz. Perfeito. Agora vamos entrar aqui no mapa aqui, ó. E vamos ver as novidades. Beleza, galera? Então chegamos aqui no evento aqui, ó. A gente precisa fazer as missões diárias. Agora a gente consegue pegar esse caixote aqui, ó. Ah, caraca, velho. Me deu um negócio usado, velho. Ô, me ajuda aí, mano. Me deu barato usado. Ah, chora não, colega. Chora não, chora não. E aí a gente vai colocar os itens aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou colocar só um aqui, porque eu vou gravar um vídeo separado mostrando essas coisas aqui. Então ganhamos 20 pontos. Deixa eu ver ali. A gente vai colocando essas coisas aqui e vai ganhando pontos, tá? Não sobe aqui. Estágio 1. Beleza? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui explicando como é que faz. Acho que é só colocando essas coisas aqui mesmo. Vou colocar mais uma. Então conforme a gente vai colocando essas coisas, vai subindo estágio, tá? Ó, a oferenda foi aceita. Prepare-se para a batalha. Eita, pega. Senhor, me ajude. Olha lá, olha lá, olha lá, olha o Nian. Galera, é, deixa eu colocar essa AK-47. Olha lá, olha lá, olha lá, toma. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não foge não. Ó, ó. Eita, ele recupera a vida, galera. Ele recupera a vida quando bate, ó. Não, ele parou de recuperar a vida. Tem bug. Deve ter bug aqui. Vamos caçar bug. Ó, ó. Vamos caçar bug. Vamos caçar bug. Sendo que Nian é mó de boa de fazer, né? Deixa eu ver se eu acho algum cantinho aqui. Ah, não. Ele volta, ele volta. Ele volta e enche a vida. Não, olha, ele volta e enche a vida. Tá, então vamos lá. Ó, vamos fazer a eliminação na mão mesmo. Depois eu vou caçar algum bugzinho nele aqui. Mas é bem tranquilo, ó, galera. Traz uma cenourinha. Tá dura aí, ó. Pera aí. Pera aí. Sua recompensa... Ah, a gente não consegue fazer a eliminação dele, tá, galera? A gente não consegue fazer a eliminação dele aí. Não sei se vai ficando mais difícil. Então, olha aí a primeira recompensa que a gente ganha, moleque. Muito bom, tá? E a gente vai colocando mais coisas ali e chama ele de novo. Pra gente poder estar fazendo as missões aqui, tá, galera? O evento da Mulan aqui, mano. Como o vídeo ele tá muito longo já, eu vou gravar aqui a continuação no próximo vídeo, tá? Beleza? Pra não ficar muito confuso aqui. A gente fez as missões, mostrou as novidades. E agora, se você chegou no canal pra ver esse vídeo, já se inscreva. Seja muito bem-vindo pra você não perder a continuação, beleza? Eu vou gravar aqui praticamente... É do mesmo jeito, né? Nossa, tô comentário cheio. Vou gravar... Eu vou só na base aqui. Não, eu vou colocar essas coisas aqui mesmo, tá? Eu nem precisava ter isso aqui. Beleza, galera? Então, considere aí deixar seu like, que é muito importante aí para o YouTube. E divulgar aí para mais pessoas. Beleza? Então, tamo junto. Grande abraço. E fui! Ó, ficou até... Ficou fedidinho. Ficou fedidinho. Ficou fedidinho. Ficou fedidinho. Ficou fedidinho.